Teve a ideia de colocar uma energia que fosse baratear o custo do condomínio e trazer benefícios também em termos ecológicos, né? Já que é a linha que a gente tá nela, sustentabilidade. E aí a gente começou a gente mesmo a colocar, nós colocamos 65 placas de energia fotovoltaica, né? E começamos a gerar energia em 2013. Hoje somos geradores de energia com registro na Aniel e na SEMIC. A energia solar em si, ela já é econômica. Mas se você não trocar as lâmpadas pra LED ou super LED, ela se torna um custo mais alto. Você tem que gerar numa quantidade muito grande pra depois consumir. Então a gente trocando as lâmpadas pra super LED, o consumo já é menor, às vezes até 70% menor. E a gente também tá tendo economia nessa área do estacionamento porque estamos plantando luminárias solar. São luminárias automáticas. Tem uma fotocela nela interna nos painéis que fica lá no telhado. A gente já desligou um lado todo do estacionamento da energia do estacionário. O que devemos colocar em todo o estacionamento vai ficar 100% solar. Aqui no telhado a gente colocou as plaquinhas. Durante o dia todo, com o sol ou com a claridade, ela vai carregando a luminária solar. Até o momento já colocamos 19 plaquinhas solares para a luminária lá embaixo no estacionamento. E também temos as placas maiores, que são cada uma de 250 watts. Essa parte da portaria 8 também é luminária de LED. O que acontece? Essa parte aqui durante o dia, ela não precisa ficar acesa. Então colocamos um soft no disjuntor que comanda essa área aqui e a gente liga e desliga pelo celular. Então esse é um processo que tem que continuar. Muita gente não sabe que o shopping é grande consumidor de energia. Hoje, as placas do shopping, a nossa geração de energia, elas representam praticamente 4% do shopping que consome de energia. O shopping consegue ter uma economia na faixa de R$ 25 mil por ano. Então, com esse consumo cada vez crescente, a gente tem que continuar colocando placas fotovoltaicas para que mantenhamos o débito e o crédito numa sintonia pagável. E aí 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 E aí